E aí pessoal que nos acompanha, hoje eu vou fazer uma propaganda aqui no meu canal A beleza e seja bem-vindo ao chalé da Tânia em Monte Verde, Minas Gerais O melhor chalé de Monte Verde, com todo tipo de doce e várias variedades de queijos E o atendimento, show de bola pessoal Pensa num atendimento que você vai gostar com a sua família Você vai amar, pode estar parando na ida, na volta Tem lembranças, doces, salgados Esse doce de leite aí, que delícia Você pode ver aí que tem os inatados Tem esses materiais de presentinho em cima da prateleira Todo tipo de pimenta, como vocês podem ver Muitos, mas muitos doces, alguns doces de leite Tem uma variedade de queijos também Tem aquelas famosas válidas de cachaça também, pra quem gosta Tem excepcional pão de queijo aí, feito com o fogão de neve também E ressaltando aqui, o atendimento do local é excelente Você entra na loja, você fica à vontade Bom, Chalé da Câmara, vencente